As vezes, quando estamos muito tristes, Nossos sonhos caem no chão como pedacinhos de estrelas Que pouco a pouco se apagam Nossos corações choram em silêncio Para não fazer ruído Os olhos do coração Pensam em alem do que a vista nos permite E quando as línguas caem Gela todo o corpo E o coração de tanto amar Se converte em lleno Para não sofrer mais Para não chegar mais E se olhos para o céu Você vai dar conta De que ainda existem milhões de estrelas E cada uma é um sonho por cumprir Por realizar Mesmo que algumas se apaguem Há muitas que apenas começam a brilhar Você diz que não é que a gente está Só não abandone seus sonhos Porque são a única porta Para a eternidade Obrigado por crescer com nós Obrigado por crescer com nós Obrigado por crescer com nós E a única coisa que não é que a gente está E que vocês amam e que Você pode afirmar Você pode afirmar E se afirmar Você pode afirmar E assim tem que viver todos O que está bem do que a gente está Não tem que viver com o coração aberto E aí Amo o que vejo e o que ocultas Amo o que mostras ou insinuas Amo o que és o imagino Te amo en lo ajeno e o que és mío Amo o que entregas, o que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas e certezas Te amo en lo simple e o compleja Y amo lo que dices, lo que callas Amo tus recuerdos, tus sonidos Amo tus olores, tus fragancias Te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Amo lo que seas y lo que puedas Amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas Te amo en lo que mires y lo que pesas Y amo lo que atrapas, lo que dejas Amo tu alegría y tus tristezas Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Te amo en tu cielo y en tu infierno Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Oh, no, oh No, oh Yeah, oh Yeah, oh Yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL